Nos últimos anos, deu para perceber que Recife entrou num novo ritmo. O ritmo de uma cidade que faz o certo para mudar a vida de quem mais precisa. E que a cada novo passo, a cada aprendizado, a gente avançou para um Recife mais inclusivo, humano e sustentável. A cidade trabalhou sem parar, com superação e equilíbrio. Para recuperar e valorizar o que faz a nossa história, nossa identidade. Ao mesmo tempo que prepara as bases para o futuro. Tudo com a participação de um bocado de gente trabalhadora e dedicada, que fez uma cidade melhor a cada dia. Porque se hoje Recife vem mudando a realidade, é porque nunca desistiu do sonho. E sonhando junto, trabalhando muito, a gente fez acontecer. O Recife mudou para melhor. Prefeitura da cidade.